Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. Comigo foi sempre assim, parceiro. O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na secretaria de segurança, o BOP passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Eu transformei o BOP em uma máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá, a operação está errada. Deu merda, irmão. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada ter o mandato, tá entendendo? E aí, mané, vocês engordaram pouco, agora não vai, sabe? Aí, 10 e coxão, oito. Se eu não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero que eu tire o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entenda? Minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito para perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Orlando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.